Esse vídeo é sobre uma série que eu gostei demais. E ela é a história do Jimmy. O Jimmy é um psicólogo que perdeu sua esposa e agora precisa cuidar da sua filha adolescente, ao mesmo tempo que ele lida com o luto e com seus pacientes. E ouvindo essa sinopse, eu sei que essa tinha tudo pra ser uma história dramática. Mas, na verdade, cara, essa é uma das comédias mais legais que eu assisti em meses. Muito bem-vindo ao vídeo sobre a nova série Shrinking, Falando a Real, da Apple TV+, uma produção deliciosa, lotada de gente talentosa. Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Eu tô muito animado pra falar essas séries. A primeira coisa que você vai notar ao assistir Falando a Real é que ela tem um climinha típico de Ted Lasso, outra produção de sucesso da Apple TV+. E isso, meus queridos, não é coincidência, já que Brad Goldstein, o Roy Kent de Ted Lasso, é um dos produtores. Deixa eu falar pra vocês um pouquinho sobre o meu gosto pessoal de séries. Eu confesso que, hoje em dia, as minhas comédias favoritas possuem uma pitadinha de drama. Rex, Barry, Atlanta, Mythic Quest, a própria Ted Lasso. Eu não sei, talvez isso seja um reflexo da minha idade. A gente vai ficando mais velho. Eu já vi centenas de comédias na minha vida. Aí eu acho que rola o amadurecimento, né? O gosto vai mudando. Isso é normal. O criador dessa série, deixa eu pregar um pouquinho aqui, a palavra de Bill Lawrence. Bill Lawrence começou sua carreira em Hollywood lá nos anos 90 como roteirista e um dos seus primeiros trabalhos foi na sala de roteiristas de Friends, de The Nanny. Ou seja, né, o brother tem talento. Cara, Friends é a série da minha vida. Não sei se você assistiu The Nanny. Você assistiu The Nanny, diretor? Eu amava The Nanny, cara. Opa, The Nanny é um clássico da infância. Um clássico da infância. E ainda ali, no finalzinho dos anos 90, ele conseguiu vender a sua primeira série para o canal americano ABC. Ela se chamava Spin City. Mano, como eu amava Spin City. Era uma comédia com Michael J. Fox e foi uma das séries que eu assistia na minha adolescência, na época da TV a cabo. Sabe o Michel Gorduchinho sentado ali no chão em Arthur Nogueira, deslumbrado, que tinha um monte de canal que passava a série o dia inteiro? Era eu. Mas é no ano de 2001 que Bill Lawrence iria apresentar ao mundo o seu bebê, o projeto de sua vida. A série Scrubs. Puta vida, cara, como eu gostava de Scrubs. Mano, essa era a outra que marcou a minha adolescência. E eu lembro, assistindo Scrubs, como eu ficava impressionado com a metralhadora de sarcasmo que tinha no roteiro dessa série. E eu acho legal falar dessa referência de Scrubs porque, falando a real, é outra metralhadora de sarcasmo. Eu não me lembro de outra série onde praticamente todos os personagens são rápidos. aquela língua fiada. Todo mundo é engraçado. Todo mundo é ultra sarcástico. Sem falar que nós temos pessoas do elenco de Scrubs dando as caras aqui. E esse título brasileiro falando a real combina muito com a trama da série porque a base da história é quando o psicólogo Jimmy é interpretado pelo Jason Segel, que também é um dos criadores da série, e ele fica de saco cheio de ver que seus pacientes estão demorando para evoluir nos tratamentos. O Jimmy ainda está processando o luto pela perda da esposa. E ele resolve mandar a real para os seus pacientes e dizer o que ele pensa de verdade na cara de cada um deles. Quer saber? Seu namorado é um bosta mesmo. Ele merece ser jogado do penhasco. Ele não pode te tratar assim, não. Você não pode deixar isso passar barato. Então ele acaba criando uma amizade. Os pacientes se conectam com essa real. É uma surpresa. Cadê as técnicas de psicologia? O que está acontecendo aqui? Quer dizer, adeus tratamento, adeus paciência, adeus técnica, adeus ética. Agora eu vou mandar só a real na cara da turma. E o mais interessante é que a princípio, essa pegada impaciente com recomendações pessoais acaba dando certo. Os pacientes encontram resultados, mas é claro que esse atalho, mais cedo ou mais tarde, vai ser um pouco desastroso. Essa busca do Jimmy pelo atalho com seus pacientes acaba criando um efeito cascata que muda não só a vida dele, mas a dos parceiros de escritório, dos amigos e da filha. E agora, lembrando da abertura da série, essa situação é bem exemplificada visualmente. A gente vê um grupo de pessoas tentando escapar, cada um de seu modo, de um labirinto em formato de cérebro. E basicamente, falando a real, é uma série sobre lidar com suas próprias neuras e pressões. Eu vejo o Jimmy como um cara bem intencionado. Ele quer ajudar seus pacientes, ele quer ajudar a filha, ele quer ser um bom pai, mas antes de qualquer coisa, ele precisa se ajudar, ele precisa processar seu luto, se cuidar, para depois ser capaz de ajudar as pessoas que estão ao seu redor. A dinâmica do Jimmy com sua filha adolescente é bem complexa, porque ela é a cópia da mãe. É impossível para o Jimmy olhar para sua filha e não se lembrar que o amor da sua vida morreu. Inclusive, eu acho que é por isso que ele acaba sendo negligente e imaturo na criação da filha. Por sorte, a Alice é muito inteligente, muito rebelde e muito madura. Eu acho bem legal que a chegada do Sean muda o jogo. O Sean é um dos pacientes do Jimmy e o primeiro a ser beneficiado, vai, com esse método do psicólogo de jogar a real na cara dos pacientes. Só que o efeito colateral é que o papel de psicólogo e amigo se misturam. E, na verdade, essa é uma característica do Jimmy. Ele mistura bastante o ambiente profissional com o pessoal. E aqui chegamos na melhor parte da série. Jimmy e seus colegas de trabalho. Especialmente, meus queridos, porque um de seus colegas é o Paul, interpretado apenas por Harrison Ford. Meus queridos, olha, essa série vale só pra ver o Harrison Ford ranzinza falando besteira. É inacreditável como ele está confortável nesse papel. Você não ama o Harrison Ford nessa série? É o homem. Ele é o cara. O personagem dele é durão, direto, e ele meio que funciona como uma espécie de figura paterna e mentor pro Jimmy. Aliás, muitas vezes, ele até funciona como uma figura paterna pra filha do Jimmy. Paul é o paizão da série. Ele é o mestre na arte do amor escroto. Sabe quando você ama uma pessoa e decide ser direto? Bem escroto, mas com amor. Eu te amo, mas larga de ser burro. Puta merda, você é a pessoa mais burra do Brasil. Para de fazer essa merda. Quem nunca usou amor escroto no amiguinho? Faz parte da dinâmica com as pessoas que você ama. Às vezes você precisa mandar a real braba mesmo. Claro que o Paul tem suas questões de saúde, questões familiares, questões amorosas. A grande verdade é que falando a real consegue dar espaço pra todos os seus personagens, pra que todos sejam muito bem desenvolvidos. O Jason Segel, eu vou falar pra vocês, eu gosto do Jason Segel. Ele não é um excelente ator. A gente tem aquele carinho pelo Marshall de How I Met Your Mother. A gente tem outras produções que eu gosto dele. E eu acho que ele engloba perfeitamente esse personagem solar e alegre, mas também perturbado. Principalmente pelas memórias idealizadas do passado e decisões erradas do presente. Só que a química do Harrison Ford com o Jason Segel, mano, é ouro. Que coisa linda. Esse aspecto turrão combina muito bem com a personalidade do Harrison Ford e isso gera um clima bem legal de pai e filho, aluno e mestre. Paralelo a isso, temos a trama da Gab, a terceira psicóloga da clínica interpretada pela Jessica Williams. A Gab acaba servindo não só como lembrete pro Jimmy da relação que ele tinha com a esposa, já que a Gab era a melhor amiga da esposa dele, mas também acaba adicionando ali uma camada extra de complexidade com uma possível amizade colorida. Será que é certo se envolver com a melhor amiga da falecida, da esposa? Não sei, pode ser. Aliás, vou falar pra você, Jessica Williams é responsável pelas melhores tiradas da série. Os comentários que ela faz, mano, é tão sarcástico, tão ácido, com todo mundo ao seu redor. Um trabalho genial de comédia. O elenco ainda conta com o Michael Eury, o Brian, o advogado e melhor amigo do Jimmy, que tenta incluir um pouco de felicidade na vida do amigo, mas ele também está lidando ali com a pressão de se casar com o parceiro de longa data e apresentá-lo à sua família conservadora. A cena do casamento ou do ensaio que eles estão ali tentando, sabe, deixar a coisa redondinha pra acontecer, é tão boa, é tão engraçada. Cara, maravilhoso. Temos também a Krista Miller como a Liz, a vizinha do Jimmy, que acabou servindo de figura materna pra filha dele. Vou falar pra você, mano, eu amo a Liz. Eu não sei se ela é a minha personagem favorita de toda a série. Ela e o marido são muito engraçados, cara. Eu amo a dinâmica deles. Eu espero ter essa dinâmica que eles têm com a minha mulher, cara, no futuro. Eu acho incrível como eles são engraçados, sarcásticos e eles se amam. É muito bom. Você curte como eles se tratam? A Liz, você acha meio zoado? Cara, eu acho engraçado. É bom, né, cara? É essa expectativa que você cria pra sua vida. É assim que eu me vejo com a Lulu. Ela é a esposa do Bill Lawrence e ele coloca a mulher dele em tudo que ele faz e tá certo. Tem que colocar ela mesmo porque ela é muito boa. Eu apoio. Falando a real, tem um dos roteiros mais ágeis que eu já vi na minha vida. A temporada é deliciosa, leve, rápida e lotada de humor sujo. São dez episódios de meia hora que passa assim voando. É uma série que te deixa com o coração quentinho, mas também te faz pensar. Você dá boas risadas e acaba refletindo sobre a vida. Vou contar uma história pessoal aqui pra vocês sobre Falando a Real. Eu assisti a primeira temporada com a minha noiva e foi aquela seriezinha de casal perfeita que nós dois adoramos. Aliás, nós somos tão influenciados por Falando a Real que outro dia eu cheguei em casa e tinha isso aqui de presente. Olha o que a minha noiva comprou pra mim. Olha o tamanho do negócio de água que a galera usa na série. Ela comprou pra mim por causa de Falando a Real. Isso aqui dura o dia inteiro. É água pra diabo. Obrigado, Lu. Te amo. Eu uso muito isso aqui todo dia. Ah, sem falar que a série termina com cliffhanger literal. Meia nota para a primeira temporada de Falando a Real 4.5 estrelas de 5 série maravilhosa. E se eu fosse você eu se inscrevia nesse canal e dava like porque quantos vídeos de Falando a Real tem por aí no YouTube? Não tem. Esse é o canal que você pega as melhores dicas. Se inscreva agora mesmo dê like e deixe um comentário aqui pra mim. Vou assistir essa série porque você recomendou. Já assisti, gostei, odiei e eu quero saber a opinião de todo mundo. Beijo.